O suporte de apoio antiequino permite reeducar a locomoção em sequelas de AVC, também em paralisia as nervosas periféricas e em crianças com paralisia cerebral. É confeccionado em elástico resistente e fecho em velcro. É preso junto ao cadarço do tênis, facilitando na hora de colocar e de retirar. O que achou do nosso produto? Entre em contato e garanta já o seu.